O governo continua suspenetando a TV de Grupo Arte Marseille no Rituais. O governo continua suspenetando a TV de Grupo Arte Marseille no Rituais. O governo continua suspenetando a TV de Grupo Arte Marseille no Rituais. O governo continua suspenetando a TV de Grupo Arte Marseille no Rituais. O governo continua suspenetando a TV de Grupo Arte Marseille no Rituais. O governo se lo que competição no Grupo Arte Marseille no Rituais. O governo se lo que competição no Grupo Arte Marseille no Rituais. O governo continua suspenetando a TV de Grupo Arte Marseille no Rituais. O governo continua suspenetando a TV de Grupo Arte Marseille. O governo continua suspenetando a TV de Grupo Arte Marseille. O governo continua suspenetando a TV de Grupo Arte Marseille. O governo continua suspenetando a TV de Grupo Arte Marseille. O governo continua suspenetando a TV de Grupo Arte Marseille. O governo continua suspenetando a TV de Grupo Arte Marseille. O governo continua suspenetando a TV de Grupo Arte Marseille. Há grupos do controle do dia. Há grupos 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 do dia. Antes da semana, novembro, o governo lhe disse reunião do Conselho Ministro suspende atividade arte marseis no ritual Também o problema entre jovem, Sira e Fatim-Fatim não se confia envolvendo o grupo Artemis no Rituais. Luciano Meral, Adérito Ximenez, ZMN.